A dor que esse jovem sente é de partir o coração de qualquer um. Ele se chama Matheus, tem 19 anos, diagnosticado ao nascimento com paralisia cerebral. O Matheus está assim há mais de 4 anos. Olha a situação da coluna dele. Seu Hermilson, o pai do Matheus, sonha com um anjo aparecendo na vida deles. O sonho do seu Hermilson é ver o filho sem sentir dores. Mas a família é muito simples e não sabe como fazer a cirurgia do Matheus. A casa é tudo muito simples, muito precário. A geladeira, ao abrir, caiu a porta. O único banheiro da casa não tem porta. Só tem esse banheiro na casa? Não tem porta? Não tem chuveiro. O banho é com balde. É tudo muito simples. Não tem uma caixa. Na casa, falta quase tudo. Mas o que não falta é dedicação do seu Hermilson pelo Matheus. Não tem pra não. Tem uma caixa. Tchau. Tchau. Amém.